Acompanha comigo essa nossa página Cheguei aqui, estou fazendo guarda, certo? Minhas duas pegadas na mão e a mão dele aqui na minha calça Eu vou escolher um lado, estourei a pegada Fiz a minha movimentação aqui, ó, chegando na dela riva Minha outra perna vai chutar a perna dela nele E eu vou chegar aqui e vou fazer uma pegada Porém, o cara estouro mais rápido e fez postura Eu não vou ficar brigando para pegar a manga dele aqui A minha mão que sobrou aqui, ó, do lado de fora, do mesmo lado da perna Vai entrar e a minha perna vai para trás Então, olha o movimento, movimento quadril Um, dois, ombro no joelho Vágio, vágio, derrotei o quadril, puxei A movimentação um pouco mais rápida Estou aqui, um, dois, três, quatro, quatro Me segue para mais dicas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí